Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, Manos, para começar eu quero mostrar para vocês esse envelopamento chamado Orgulho de Coruscant que você pode pegar de forma gratuita lá no Discord do Fortnite, tá? Eu vou deixar o link do Discord, né, caso você não esteja ainda aqui na descrição do vídeo. Entrando no Discord, você vai procurar o canal, né, que diz exatamente o seguinte, Find the Force, né, que seria Encontre a Força. E esse canal, né, fica ali no canto esquerdo, para quem não mexe muito no Discord, e está lá embaixo, tá ligado? É o último canal, você encontra lá embaixo mesmo, né, desce, desce tudo, tá? Quando eu falo desce tudo, é desce tudo mesmo, né, você vai encontrar esse canal aí. É só você clicar, né, que vai aparecer essa mensagem. Aí você clica ali, né, para entrar na campanha e depois começar o desafio, beleza? E as tarefas são muito simples. A tarefa 1 é para você ficar entre os 10 melhores no Battle Royale ou no Construção Zero, né, no modo solo, duplas, trios ou esquadrões. E a tarefa 2, ficar 15 minutos no bate-papo de voz do Discord em qualquer canal de voz num servidor, né, que tem o bot do Discord de tarefas instalado. Então é muito simples também, né, é só você entrar no canal de voz, tá ligado? Ficar 15 minutinhos e pronto, completando duas tarefas, você consegue o envelopamento. E essa tarefa vai ficar disponível até o dia 22 de maio, tá? Até o término do evento, então, né, você tem bastante tempo para fazer, você pode fazer, tipo, bem rápido mesmo. Então não precisa ter pressa, né, mas é bom você fazer antes, né, de tudo, porque você pode esquecer, tá ligado? Envelopamento, até que tá bem bonitinho, na minha opinião. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar um pouco sobre a próxima temporada. Tipo assim, eu já falei diversas vezes aqui, né, que tudo aponta que vai ter um vulcão aparecendo na ilha, né, vai ter um tema de selva, um tema tropical, algo do tipo. E olhem só que interessante, hoje a Epic Games lançou essa matéria aqui no site deles, que é um convite aberto, né, de embate de verão no Fortnite, que é basicamente um convite, né, para todo mundo poder criar, né, mapas aí do criativo para o evento de verão, né, tudo mais. Inclusive, se você não gosta de participar desse tipo de evento, dá uma olhada nessa matéria que a Epic Games colocou no site, né, e só uma curiosidade, o evento de verão desse ano vai se chamar Embates de Verão, tá? Né, apenas uma curiosidade sobre o nome. Mas enfim, eu tô falando sobre isso aqui com vocês, não porque eu vou ler a matéria com vocês, não há necessidade, né, mas enfim. Porque um trecho dessa matéria dá meio que um spoiler, né, para a gente confirmando ainda mais que vai ter um vulcão no mapa. Olhem só, nesse trecho diz o seguinte, né, tipo uma sugestão de mapa, ali, né, Ambientes que ajudam a criar, né, o clima do jogo. Ambientes, né, bem construídos farão sua ilha se destacar na multidão. Use o ambiente da sua ilha para definir um tema de jogo. Por exemplo, um jogo de mata-mata poderia incluir lava dentro de um vulcão em erupção. E, manos, esse exemplo aqui foi muito e muito específico, vocês não acham? E a gente conhece a Epic Games, tá ligado? Eles adoram, né, dar spoiler nos pequenos detalhes. Esse aqui, né, ficou muito direto porque, tipo, tudo já tá apontando que vai ter vulcão, né, inclusive no mapa, já tá tendo ali meio que terremoto, rachaduras, então não é, né, mais a Epic Games tá escondendo, né, que vai ter um vulcão. Mas esse exemplo aqui ainda deixa mais evidente que sim, né, isso tá se confirmando, certo? É uma coisa que a galera pede há muito tempo, né, a volta de vulcão, porque chegou apenas uma vez lá no capítulo 1 ainda, muito tempo atrás, né, e de fato, né, ficou um bom tempo sem aparecer. E agora, né, tipo, 99,9% que de fato vai estar voltando na próxima temporada, né, Epic Games já comentando sobre isso aqui, né, pra gente, dando praticamente um spoiler que sim, né, ele vai voltar. E outra coisa, né, já puxando o gancho aqui da próxima temporada, né, falando desse tema do mapa e tudo mais, olhem só o que o Licker Hypex falou aqui a respeito de uma possível parceria. Já que a próxima temporada vai ter um tema tropical, né, bioma de selva, será muito legal se tivesse uma parceria com One Piece acontecendo, já que ia se encaixar muito bem com esse tema. E, manos, aqui eu tenho dois pontos a destacar. Um deles é o que ele falou aqui, de fato, né, o tema de One Piece ia se encaixar muito bem com o tema tropical, que é o da próxima temporada, né, aí já temos um ponto bem importante. Mas outro ponto aqui que eu quero falar também é sobre a popularidade mesmo desse anime, tá ligado? Já faz muito, muito tempo, desde quando o Epic Games começou a fazer parceria com animes, né, lá com o Naruto e tudo mais, a galera pede parceria com One Piece, né, e eu falei sobre isso aqui no canal também, há uns meses atrás, que os dois animes que a galera mais tava pedindo era Attack on Titan e One Piece. E o Attack on Titan chegou, certo? Agora, tipo, meio que resta One Piece ali, tipo, dos mais e mais famosos, tá ligado? Que a galera mais pede, no caso. E faria muito, muito sentido, sim, chegar na próxima temporada, não somente pela questão do tema, né, mas também porque a galera já pede, né, um anime super famoso, já tivemos aí, né, Dragon Ball, Naruto, também super, super famosos, tá ligado? Então, sei lá, né, tá aí uma parada que pode estar acontecendo, não é confirmado, lógico, né, não temos vazamentos. Eu acho bem difícil a gente ter um tipo de vazamento aqui sobre a próxima temporada, né, o máximo que pode acontecer é chegar no final e ter teaser, né, porque o Epic Games dando teaser pra gente do One Piece e tudo mais, né, quem sabe chegando ali no Paz de Batalha, assim como Attack on Titan, né, chegou aí sendo a skin extra, mas enfim, né, rapaziada, não é confirmado, né, não quero deixar a galera completamente empolgada com isso, mas, né, tá se encaixando que sim, isso pode acontecer, né, e também levando em conta que o Epic Games cada vez mais tá gostando de trazer evento de anime e tudo mais, né, isso faria muito sentido mesmo, né, se encaixa perfeitamente. E já puxando aqui nesse assunto, se isso de fato acontecer, manos, e se for um evento ali no jogo, né, de One Piece e não, tipo, as skins do Paz e tudo mais, um evento assim como tá tendo no Star Wars, eu acho que pode ter esse novo formato, tá ligado, tendo ali, tipo, um mini Paz de Batalha gratuito e um mini Paz pago, porque pelo que vi, muita gente comprou esse Paz pago, né, do Star Wars, porque de fato vale muito a pena. A Epic Games sabe que quando troca temporada, a Epic Games sempre lucra muito, né, com a venda de Paz, a galera sempre tá comprando, porque Paz de Batalha vale muito a pena, tá ligado, mesmo se você não gosta das skins, você já recupera as V-Bucks e tudo mais, vale muito a pena. E esses mini Paz de evento, apesar de ser até um pouquinho mais caro com o Paz normal e ver menos itens, vale muito a pena também. Então, se a Epic Games adotar esse padrão para os próximos eventos de anime, que aconteceram, eventos grandes, tá ligado, como Star Wars, assim, franquias bem famosas da Marvel, por exemplo, acontecendo de novo, pode ser, né, que esse padrão aconteça de novo, e, tipo, eu tenho certeza que a galera vai gostar, porque agrada a todo mundo, tá ligado. Enfim, né, só a minha opinião aqui sobre isso, do que pode ou não pode acontecer, tá ligado, futuros eventos, pode ficar à vontade, né, comentar a sua opinião a respeito desse assunto aqui, se você acha que a Epic Games vai adotar esse padrão, né, para futuros eventos, e também nessa opinião sobre, quem sabe, não é o Piz chegando na temporada 3. E pra fechar aqui, mano, só falando a respeito do pacotão, né, do Lobo, que muita gente tá pedindo quando que ele vai ser lançado, porque ele foi vazado na outra atualização ainda, e é o seguinte, ele vai ser lançado no dia 8 de maio, tá, então daqui 4 dias, na próxima segunda-feira, esse pacote, né, vai estar chegando na loja. Além do Lobo, né, vai ter também ali o seu gesto, né, mochila e tudo mais, então, né, se você tá afim de comprar, já vai preparando os e-bucks, né, inclusive amanhã alguns criadores de conteúdo vão estar recebendo na conta, então, né, a galera provavelmente vai estar postando aí, mostrando já na gameplay, você pode dar uma olhada antes de acabar comprando aí na próxima segunda-feira, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, no envelopamento gratuito, né, que pode estar pegando hoje aí no Discord, né, com relação ali Star Wars e tudo mais, né, muito fácil de pegar, né, então não deixe de perder essa chance de pegar um item de graça na conta, né, também pra ficar esperto, que quem sabe próxima temporada a Epic Games atenda, né, aos pedidos de muita gente e faça uma parceira com One Piece, não é nada confirmado, mas com certeza será muito, muito da hora. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, tchau, tchau!